Bom dia galera, boa noite a todos, eu sou um campeonato de speech room e já não soube de vocês aí, reja que é uma chine. Bom dia, bom dia. 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 Bom dia, 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 bom dia. Bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Vamos? Bom dia, bom dia. pra todos, é um prazer pra gente estar aqui, pra todos nossos amigos aí, uma galera que a gente não conhece, a gente é uma banda de som próprio, a gente logicamente mistura com os covers, mas na próxima música é um som nosso chamado, mesmo sem você. Música 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 Música